O que é qualidade em games de mídia digital e consoles com preços imperdíveis? Passe na 3G Games e use o código STONE nas suas compras para ter 5% de desconto. E aí galera do YouTube, beleza? O que é que eu falo? É o STONE, galera. Isso aqui é um vídeo pra vocês. Isso aqui trazendo mais um vídeo de notícias de Black Ops 3 aí pra vocês. Umas notícias muito interessantes e que não foram mostradas em muitos lugares porque essas informações do Black Ops 3 foram faladas em live, né? Nas conferências que foram question and answer durante a E3, né? Não era tipo no palco que nem foi dada algumas informações, né? Foram apenas assim reuniões, não, como é que eu diria? Entrevistas que foram dadas durante as lives aí no Twitch TV durante a E3, né? Durante esse evento grande aí que a gente conhece. Bem, o David Van der Hard foi perguntado se existia um sistema de leves de arma como no Black Ops 2. E sim, galera. Ele respondeu que sim. Teremos um sistema de Black Ops 2 de armas retornando aí pra nós. Porém, não sabemos quantos leves terá as armas. Porém, já sabemos que... Eu acho, pelo menos eu acho que vai ser assim. Que as armas vão ter prestígio e vão ter progressão de level. E provavelmente cada level que a gente upar, a gente vai ganhar uma attachment como era no Black Ops 2. Não sei se vocês lembram quando você fazia prestígio, né? Na arma, você podia colocar duas coisas novas. Se eu não me engano, era Clan Tag. E a outra, se eu não me engano... Eu não lembro o nome do que que era, mas a galera que joga Black Ops 2 aí vai falar nos comentários. Mas isso aí eu acho que não vem ao caso porque a outra coisa não era tão importante assim. Mas você pode fazer prestígio nas armas e vai liberar os attachments também pra essa arma. Que vai ter um level aí, novamente, como Black Ops 2. Enfim, outra notícia muito foda que foi dita por ele, sim, ele falou isso. Foi que os Specialist Characters, né? Que é aqueles personagens que a gente vai escolher antes de entrar na match. Que eles têm uma arma especial, cada um tem uma arma especial diferente. E uma habilidade especial também diferente. E você só vai poder escolher um deles. Ou a habilidade ou a arma desse cara que você escolheu, desses Specialist Characters. E o David Vanderhead confirmou pra gente que esses characters, né? Esses personagens vão ter levels. Ou seja, vai ter esse sistema de level como tinha... Se eu não me engano, a galera que jogou Code Gold vai lembrar disso. Você não tinha um prestígio, na verdade. Você jogava com cada personagem e, vamos dizer assim, você upava um personagem. Por exemplo, você tinha o personagem número 1. Você pegava ele, pegava... Eu não sei qual era o nível máximo daquele jogo, né? Daquele COD. E eu acho que era 55 por aí, 60. Você pegava um nível máximo, fazia o prestígio e trocava de personagem. Eu acho que vai funcionar da mesma maneira. Eu acho, pelo menos, o que tá mostrando isso vai ser isso. Mas se não for, eu acho que vai continuar daquele mesmo jeito, né? A gente vai escolher o Specialist Characters e vai upar o nível da nossa conta. Não vai ser upar nível de Specialist Characters pra fazer prestígio. Mas eu acho que, na minha opinião, na minha opinião mesmo, pra que eu entendi, o que ele quis dizer foi que vai ter Specialist Characters com um level que você vai upar e vai ganhar umas customizações, pelo que ele diz, né? Itens de customização para esse personagem que você tá upando, né? E também você vai poder liberar, vamos dizer assim, outras coisas interessantes. Não vai ter nada tipo assim, oh, vai dar mais dano, não. Vai ser só coisa de customização pra os Specialist Characters. E também, eu acho que vai continuar aí sendo o level somente da conta. Não vai ser o level de cada personagem que você vai ter que upar e vai ter que trocar de personagem, vamos dizer assim, pra fazer um prestígio e tal, como era no Code Ghost. Bem, galera, era isso que eu queria dizer pra vocês, né? Duas notícias bem rapidinhas aqui pra vocês. Se vocês quiserem saber de mais notícias e quiserem perguntar mais coisas aí que eu posso trazer em vídeo, mandem aí nos comentários, porque eu tô aberto a tudo pra mandar aqui pra vocês. Eu tô afim de trazer uma cobertura legal aqui pra vocês, que já não tenha sido trazida, logicamente, porque eu não vou ficar fazendo vídeo repetido. Mas, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like mais favorito pra ajudar na divulgação, se inscrever no canal e também me seguir nas redes sociais como Facebook e Twitter, que é uma rede social muito importante, é o Twitter, que eu converso com vocês pra caralho por lá. Então, me sigam lá, arroba, estourem a LiveHell, tá sempre aqui na descrição. E também as outras redes sociais que estão aí na descrição, pra vocês ficarem ligados aqui no canal. Beleza? Então é isso aí, e a gente se vê no próximo vídeo. Então é isso aí, galera. E falou! E falou!